Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Voltei de novo Deve dizer Modo Furante Quer dizer Furante Agora Agora tenho Fisp O jogo não vai aparecer O jogo não vai aparecer O bobo Quando tem um problema Aí o jogo Aparece o bobo O 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